Nesse vídeo eu quero estar trazendo para vocês as mais novas atualizações aí da ferramenta S.O.Write Então se você tem dificuldade em escrever artigos ali para seu blog, com certeza a S.O.Write é uma ferramenta muito boa para estar te ajudando aí, né, a você estar criando conteúdos de qualidade para o seu blog E aqui ele trouxe uma atualização sensacional aí para a ferramenta Agora eles implementaram aí, né, substituíram o chat GPT 3.5 pelo GPT 4 Mini, né, que é o mais novo aí, a mais nova atualização da OpenAI Com isso ele traz ali um modelo de escrita por inteligência artificial mais aprimorado, né, mais inteligente Que traz mais qualidade ali para os seus conteúdos, tá, então melhorou bastante em vários testes que eu fiz aqui Tá, ele traz um conteúdo muito bom Então agora você pode estar utilizando tanto o Antropic Cloud 3 aqui, como o GPT 4 Mini, né, que a qualidade são muito boas aí para você estar utilizando E eles só consomem uma única criação de conteúdo lá do seu plano, então ele não vai consumir mais do que um Então o ideal é que você utilize ou o chat GPT 4 Mini ou o Antropic Esses outros aqui, eles acabam gastando mais do seu plano, então você pode estar utilizando aí o GPT 4 Mini, que eu gostei bastante E o Cloud 3 também é muito bom Então você pode escolher entre os dois, você faz o teste e olha qual o melhor entrega, um conteúdo que você escolhe entre os dois Mas essa atualização foi muito boa Uma atualização muito boa também para quem tem blogs de notícias aí, é aqui a questão da Deep Web, né, aqui aonde ele adicionou um recurso para pesquisas de notícias, né, em tempo real Então agora funciona bem, é, sem que você precise escrever sobre os últimos eventos Então agora, ó, lá dentro da ferramenta, você coloca aqui, ó, em últimas notícias Deep Web, você coloca o título ali e a ferramenta vai buscar as notícias ali em tempo real, né, as últimas notícias sobre aquele determinado assunto que você colocou na ferramenta Então para você que tem um blog de notícias, essa atualização vai te ajudar bastante Outra coisa também bem interessante aí que foi, aqui ó, a implementação de um recurso de MimeCry, né, que é para evitar que os spiders e os SEOs detectem O plugin da SEOWrite instalado dentro do seu WordPress Então ele faz com que você mude o nome do plugin aqui e ele vai ficar como se fosse oculto ali Ninguém vai saber que você utiliza esse plugin dentro do seu site, tá, então isso é muito bom também Essa atualização para quem utiliza ali, né, o plugin dentro do seu site Já aqui foi as últimas atualizações que eu já tinha trazido em outros vídeos, mas eu vou dar uma reforçada, né, que agora Você pode estar colocando os links internos, tá, então agora você pode colocar ali para a própria ferramenta Pegar links ali de outros artigos seus, sejam relacionados ao que você está postando E ela vai fazer linkagens ali de forma automática para você que utiliza ali o plugin Então agora ele tanto está colocando links internos como links externos, tá, então foi atualizações muito boas aí que teve nesse mês de julho, né, que foi dia 15 E essa outra aqui foi lançada dia 19, né, então são atualizações aí que veio para trazer qualidade aí para a ferramenta SEOWrite Na prática aqui, ó, mostrando para vocês, você pode escolher aqui, ó, chat EPT4 Mini, né, ele veio com uma qualidade muito melhor de escrita, né, então ele traz uma qualidade bem legal Aqui embaixo, ó, você seleciona nas linkagens internas, é, pegar links ali de outros artigos relacionados para fazer a ligação ali entre eles Já aqui são os links externos, né, que você pode colocar automático ou personalizado Personalizado você mesmo coloca aqui os links que você quer que vincule, né, ou você coloca para ele fazer isso de forma automática Então ele mesmo busca ali links de alta relevância relacionado ali àquele conteúdo para colocar Então foram aí, na minha opinião, atualizações importantíssimas para trazer qualidade, né, um artigo bem top mesmo, profissional para você estar colocando aí no seu blog Se você ainda não tem conta na SEOWrite, se você ainda não testou a ferramenta, vou estar deixando o link aqui abaixo para você se cadastrar de forma gratuita Fazer o teste e vou estar deixando também um cupom, onde você tem 25% de desconto nos planos pagos, caso você queira E lembrando que no plano anual você tem 25% de desconto da própria plataforma e adicionando meu cupom você tem mais 25% Então você vai ter um desconto bem legal se você pegar os planos aí anuais, tá, então corre, o link está abaixo, testa a ferramenta SEOWrite Que com essas novas atualizações aí você vai sair na frente da sua concorrência Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização, né, desse vídeo que eu estou trazendo E eu te vejo aí no próximo vídeo, valeu!